Janois para nos unir e se apagar Se eu disser agora que vai dentro de mim Que moi meu coração nesta paixão Não tem que ser tão doer Saudade tão fatal, saudades do Brasil Ai, por lá, por lá Sempre que ouve isso, um lamento cheio Por favor, na voz do vento Sou eu, ai, sou eu Pensando em ti Chorando todo o tempo Por favor, na voz do vento Por favor, na voz do vento Meu, ai, sempre que ouve isso, um lamento cheio Sou amor, na voz do vento Sou eu, ai, solidão, pensando em ti